Surpreenda-se com Libras Fluence. Você fluente em Libras, surdo ou ouvinte, que procura por algo inovador na área, está diante de uma oportunidade única. No próximo dia 27 desse mês, a Unintese lança a primeira turma de pós-graduação Libras Fluence, totalmente adequada à nova lei de educação bilingüe de surdos. Mas existem alguns pré-requisitos. Graduação completa, fluência em Libras, experiência comprovada e muita determinação. Escolha uma das seguintes ênfases. Didática e metodologia do ensino da Libras, educação bilingüe para surdos, ensino da língua portuguesa e literatura para surdos. O Libras Fluence possui encontros ao vivo duas vezes ao mês, mas atenção, a primeira turma inicia no próximo dia 27 e as vagas são limitadas. Saiba mais no link. E vem com a gente!